A carreta, Volvo e o Celta seguiam sentido contrário quando colidiram de frente. De acordo com o motorista do veículo menor, ele vinha de Sapucaia, distrito de Caratinga, quando em uma curva um dos pneus da frente teria estourado, o que fez perder o controle e bater contra a carreta. Te falar a verdade, eu não sei nem como foi, só sei que deu aquela derrapada, enquanto eu vi já estava na carreta, a carreta vinha na minha frente. Então, foi nas mãos de Deus e Deus que fez o resto para mim, me salvou a minha vida, porque uma dessa aí, a gente não tem nem como dizer o que é. Eu sei que eu vinha devagar, eu vinha correndo e caí na canaleta, não teve jeito. Então, eu creio que o pneu furou e aí, onde que aconteceu isso aí? Sou vinha de Sapucaia, não é isso? Sim, correto. Já a carreta saiu de Manhoaçu, condestindo a uma fazenda na zona rural de Caratinga. O motorista disse que viu quando o condutor do Celta perdeu o controle. O rapaz perdeu o controle do Celta dele, né? Perdeu o controle e só esperei, né? Aí eu aliviei um pouquinho, mas graças a Deus foi nada não, só o material, né? O senhor vinha de onde? Eu vinha de Manhoaçu. E seguia para onde? Eu vou ali para a fazenda do Daniel, terei ele para ver se ele conseguia voltar. Eu vi que não voltou, tirei para não pegar de frente. Mas graças a Deus passou coisa pior. Graças a Deus foi nada não, só o material. Com o impacto, o Celta ficou com a parte da frente amassada e a carreta com apenas um estrago menor na parte dianteira. A polícia militar rodoviária chegou ao local, ouviu os motoristas e controlou o trânsito. O serviço de guincho foi chamado para retirar o veículo acidentado. O trânsito foi chamado para retirar o veículo acidentado.